Você está fazendo aqui uma pequena amostra em crochê filé, porém na próxima carreira, aqui nós temos 6 casinhas entre cheias e vazias, você quer fazer só 4, você quer diminuir 1 em cada lado da peça. Então como nós vamos diminuir aqui a nossa quantidade de casinhas? Nós vamos terminar a carreira dessa pequena amostra, nós vamos virar aqui o nosso trabalho. E o segredo é você ir caminhando com um ponto baixíssimo até a próxima casinha, ou seja, eliminando essa casinha aqui e indo até a próxima e sim começando o seu trabalho. Então o que você vai fazer? Você vai introduzir a agulha aqui na primeira correntinha, você vai puxar a laçadinha e fazer um ponto baixíssimo. Novamente, introduz aqui na próxima correntinha, puxa com um ponto baixíssimo. Próxima correntinha e puxa com um ponto baixíssimo, até chegar ao ponto desejado. Aí sim você vai subir as 3 correntinhas. Aqui nós vamos fazer uma casinha vazia sobre essa casinha cheia. Então nós temos que fazer as 3 correntinhas, mais 2 que são os passos dos pontos que eu vou pular, esses 2 pontos. Pega a laçadinha, vou até o último ponto e faço um ponto alto. Então aqui você pode observar que nós já diminuímos uma casinha, deixamos ela vazia. E agora nós vamos fazendo normalmente aqui a nossa carreira, fazendo, intercalando agora, fazendo casinhas vazias sobre cheias e cheias sobre vazias, até chegar lá do outro lado para diminuir também lá do outro lado, ó. Agora, 2 correntinhas de espaço, pulamos 2 pontos de base, vamos para o último e vamos fazendo o nosso crochê filé. Agora fizemos casinha cheia sobre casinha vazia, 2 pontos nas correntinhas de base, mais 1 ponto aqui no primeiro ponto, mais 1 ponto alto no primeiro ponto de base. Ó, assim você já eliminou 2 casinhas de cada lado, ó. Você não vai fazer essa daqui, essa daqui você deixa, você já agora vai virar aqui a sua peça e vai diminuir mais casinhas aqui, ó. Então aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui nós temos 1, 2, 3, só 4. Dessa maneira você vai diminuindo as casinhas dos lados da peça, ó. Vamos fazer novamente, vamos virar o nosso trabalho. Como nós não queremos fazer sobre essa casinha, que nós vamos eliminar a primeira, então nós vamos caminhando aqui com um ponto baixíssimo até o ponto desejado, ó. Agora sim, chegamos aqui nesse ponto, aqui nós vamos começar a nossa casinha, ó. Subimos 3 correntinhas, pegamos a laçadinha na agulha e no meio dessas 2 correntinhas nós vamos preencher fazendo uma casinha cheia. Fazemos 4 pontos altos até chegar no próximo ponto alto de base, ó. Agora nós vamos fazer 2 correntinhas, pegamos a laçadinha, no último ponto de base nós fizemos um ponto alto. Então observe aqui que nós já diminuímos mais 2, ó. Nós só temos 2 agora, ó. Diminuímos essa desse lado e essa aqui desse lado. Agora, você pode virar o seu trabalho e fazer a última casinha, ó. Então você vai, normalmente como nós ensinamos, vai puxar com ponto baixíssimo até o ponto desejado e aí sim você sobe 3 correntinhas. Como aqui nós vamos fazer uma casinha vazia, fizemos mais 2 correntinhas para o espaço dos 2 pontos que nós vamos pular. E lá no último ponto nós fizemos o nosso ponto alto. Ó, então aqui você pode observar claramente como nós fomos diminuindo casinhas dos lados da peça. Sempre caminhando com ponto baixíssimo até chegar ao ponto que nós desejamos começar a fazer a casinha, eliminando assim essas casinhas do lado. Tchau. Tchau.